E aí galera, vanguarde aqui com vocês, dando sequência ao nosso Let's Play de Frostpunk a 45 fps, porque o jogo é super pesado, tá? E detalhe pra vocês, não é otimização o problema não, tá gente? É que o jogo tem muito cálculo, olha a quantidade, ele literalmente renderiza todo mundo que tá aqui. Renderizar 312 pessoas andando no mapa, cada uma com um objeto movendo, achando pathfinding, é super pesado, até pra melhor dos processadores, tipo... Esse jogo eu quero, tipo, rodar 60 fps só no i9, então vamos lá, mesma coisa, ó. No Captain Run? Não entendi essa, sem esperança. É a mesma coisa do outro, tá? Só mudou o negócio. Então, a gente vai mandar os vigilantes remover. Beleza? Continuar tocando o barco. Os membros agora da vigilância são... são espancados, tá certo? E aí você tem a opção de mandar os guardas assegurarem as ruas, de mandar os guardas atacarem de volta, ou você não quer escalar isso, beleza? A minha recomendação pra vocês é mandar os guardas assegurarem as ruas, porque isso aqui geralmente acaba com gente morta, tá? Então... ou muita gente ferida. Então ele tá falando sobre a proteção deles, tá? Tipo, palavras aleatórias. Ó, repara que a temperatura vai cair dois níveis aqui, então a gente tem que se preparar pra isso, certo? E é lógico que os Londoners ganharam mais followers, porque o jogo sempre computa às 5 horas. Ele sempre te manda um evento 5 minutos antes pra vocês ferrar. É impressionante. Não tem problema, tá? Tem um plano B, se isso aí sai de controle nos últimos dias, tem um jeito de zerar isso aí super fácil, só que você não pega o final bom. Aí, beleza? Pesquisamos as casas. O próximo aqui agora... É... você faz o quê? Aumenta a produção pra 45 de comida, como eu tinha dito. O que a gente quer fazer aqui agora é o redesign das casas, tá? Fica mais barato pra fazer as casas. A gente vai fazer esses upgrades já, já. Beleza? O pessoal chegou em Tesla City, isso aqui é um evento que mata seus scouts, então toma cuidado pra você não perder recursos, tá? Aí aqui, eu vou ler pra vocês o texto, tá? É... o trovão... Trovão? Thunder é trovão? É, Thunder é trovão. Lightning é raio. O trovão solto, tá? É... Então tá falando aqui que mentes e corpos hábeis vão prevalecer em cima do frio. É, leio o slogan na entrada da cidade de Tesla. Entendo? Eu falo aqui. Uma torre central brilha com um... Exatamente igual ele tá aqui, tá? Um negócio azul. De cargas elétricas... De descargas elétricas. É literalmente o que essa imagem tá fazendo, é o que tá descrito ali. É... Que forma um domo protetor sobre a cidade, tá certo? Mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa deu errado aqui. É... Tem vários corpos carbonizados... É... Jogados na rua. E... O cheiro de carne queimada... Contamina o ar. A gente viu um raio partir de uma torre, acertando o teto de um prédio e deixando um buraco no seu teto, tá? E descobriu o Fishing Village. Isso aqui, ó... A gente vai tentar desligar a carga elétrica, só que corre o risco deles morrerem. Isso daqui, ó... Eles vão pesquisar os outskirts da Tesla City. Isso garante que você pega a Tesla City como um outpost que vai te dar Steam Cores. Precisa pra zerar a campanha? Não, tá? Só que você sacrifica as suas scouts. Esse outro não é garantido que você pegue o outpost, mas garante que as suas scouts não vão morrer, tá? Normalmente, eu pego essa opção pra garantir o outpost, porque Steam Core é muito valioso. Mas eu vou fazer essa só pra mostrar pra vocês, tá? Se vocês estiverem jogando, sempre pega essa. Vamos ver? Ó, tá falando. Ó, a gente pesquisou o exterior da cidade de Tesla. Parece que ninguém sobreviveu lá dentro, mas algumas pessoas podem ter escapado. Vamos ver se ele vai dar pra gente o outpost. Eu acho que ele não deu o outpost, porque a gente não desligou a energia, tá? Então, vamos lá? Fishing Village... É, ó... Perdemos o outpost, tá? Por isso que você não escolhe aquela opção, beleza? A gente não vai ter mais Steam Cores. Então, esquece automaton, tá? O número de Steam Core que a gente vai ter acessível nessa campanha vai ser baixíssimo. Então, tudo que podia dar errado, deu. Se eu estivesse no hard, eu provavelmente reiniciava a campanha, beleza? Não só por esse evento, mas todos os eventos que a gente correu riscos, a gente perdeu. E a gente não pegou o campo americano que dá mais pessoas pra ajudar a gente, beleza? Então, tá aí. É bom, eu gosto que dá errado quando eu tô fazendo o detonado, porque... Ou da display no caso, porque é bom que vocês veem o jogo no mais difícil dele, da dificuldade normal do jogo. Beleza, aí, ó... Acabou o pause. Vamos ligar os megafones de fora a fora na cidade. Beleza? Eu não vou fazer alguns upgrades pra gente não perder produção de aço, tá certo? É melhor perder o... Vamos pôr, gastar o recurso do que literalmente deixar o suprimento ficar full. Beleza, ó... Acabamos de pesquisar o how do redesign. Próximo aqui agora. Aquecimento. Vamos pesquisar a advanced heaters, que a gente vai precisar na hora que a temperatura cair. Agora a gente pode vir aqui e construir todas as casas que a gente tiver acesso. Faz aos poucos. Não constrói tudo de uma vez, mesmo que você tenha recurso. Eu peguei o que eu precisava de adaptação. Prostético, cemitério... É, faltou só o extra rations for the hill, mas a gente pega isso depois. Então, vamos pegar o purpose of loss. É que agora a gente pode pegar patrol. Centro de propaganda e prisão. Esses dois aqui te dão um mau final, tá? Pra você pegar o final bom, você só pode pegar até patrulha. Você desceu aqui pra baixo, principalmente a prisão, já era, tá? O centro de propaganda eu não tenho certeza absoluta que dá problema. Mas ele é essa... Se você vai perder o evento do London Ears, esse cara aqui resolve o problema pra você, tá? Então eu vou tentar pegar patrol e ver o que acontece, beleza? A gente vai pegar a habilidade patrol do guard station. Cada vez que você usa, reduz o descontentamento. Cada vez que você usa, aumenta a esperança, tá? Então, é só você clicar numa guard station, usar essa habilidade. O cooldown é um dia, precisa de 10 rações pra isso. Você clicou, tira o descontentamento, aumenta a esperança. Isso aqui geralmente tira a tendência. O ideal é você usar essa habilidade às 4 da manhã, não igual eu usei ele agora, tá? Então, fiz só pra vocês verem. Então, tocar o barco, esperar eles construírem todas as casas de novo. Beleza? Acabou a primeira fila de casa, você manda fazer mais algumas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer elas de 5 em 5. Beleza? Próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, beleza? Vieram mais 35 crianças. Então, a gente tem quantas crianças? 74. Então, a gente precisa de 30, 45. Então, vão ser 4 ou 5 desses. Então, vamos fazer eles já. Então, a gente já tem 3. Virar. 4. E vocês acertaram o 5. Beleza? O pessoal tá esperando explorar. Aqui vai ser um local pra gente pegar madeira, eu acho. Ou é comida? Não, é comida, desculpa. Você pode usar pra pegar comida, que a gente não vai fazer. Ou você desmantela, vai te dar uma tecnologia. Madeira, Steam Cores. Eu não sei qual tecnologia é. Deixa eu ver se ele mostra. É porque provavelmente eu já tenho. Deve ser alguma coisa relacionada a caçador e tal. Beleza? Vamos vir aqui na Research Station. A gente não tá com pressa pra pegar o recurso. Aqui. A gente já pesquisou tudo o que tinha aqui embaixo. Tá certo? Se eu quiser fazer o segundo Outpost, ele deveria ser de madeira. Então, eu não vou. Vamos levar aqui pro Corredor de Gelo. Tá? Como eu falei, a gente perdeu o Tesla City porque eu não quis sacrificar as Scouts. Só pra mostrar pra vocês a outra opção, que é a opção errada. Eu usei. Tá? Tocar o treino very fast. A gente tem sete Steam Cores ainda. Ih. É que a gente pode deixar os caras ficarem sobres ou não. Deixa eu ver o que eles estão falando. É, bêbado sendo bêbado. Tá? Resumindo, é isso. A gente pode punir eles ou a gente pode deixar eles ficarem sobres. Tá? Deixar eles ficarem sobres sempre é uma opção melhor porque aumenta a esperança. Vamos lá. Tocar o barco. Próximo evento. Ó. As pessoas estão suportando, estão apoiando os guardas, tá? Tô feliz de ouvir isso. Tocar o barco. Eu queria muito que esse jogo tivesse traduzido pro português. Pelo menos os inscritos, sabe? Não precisa traduzir as vozes, mas os inscritos. O jogo aqui é essencial, você lê ele. Tá? Então, vambora. Beleza? Dá uma olhada nas temperaturas. Ligar os aquecedores nesses lugares. Tá? Por isso que a gente precisa de os aquecedores nível 3. Tá? Fazendo falta pra... Pros shelters das crianças. É o que eu tô pesquisando, não é? Exato. Advanced Heaters. Tocar o barco. Tá? Mais pra frente a gente vai encher isso aqui de chiming hubs. Ih, beleza. Advanced Heaters Research. Tudo ficou quentinho. Efficiency Upgrade. Agora é uma boa hora pra ele. Beleza? Tudo tá no alcance do reator. Tem gente esperando. Explorar. Search Station. Pegar os recursos. Liberou o Cave Hideout. Vamos ir pra lá. Tá. Repara que os Londoners estão sem tendência. Eu vou fazer o que eu falei. Esperar as 4 da manhã pra usar o cooldown. Tá? Esse cooldown aqui. Próximo. É... Tem alguém puto. Literalmente. Deixa eu ler isso aqui que isso é interessante. É... Impassionate Speech to a Small Crowd. Tá. Esse aqui é um cara fazendo... É tipo aqueles caras que ficam fazendo discurso público porque tá puto com o governo. Tá? Isso. Então vamos lá. O nosso capitão tá tentando fazer com que você fique contente. Eu não sei se é contente ou se isso é um falso cognato. Mas eu acho que é. Ignorante e sobre controle. Tá? Então contente eu acho que é complacente. Não feliz. É... Então se lembram da nova... Desculpa. Pera aí. Da nova lei dos pobres. Da casas de trabalho. É... É assim que nós vivemos agora. A gente é... É um pouco. Você espera que a gente trabalhe e fique quieto. Mas ainda não é muito tarde. Tá? Então a gente pode deixar ele falar. É o direito dele. Ou a gente pode... Pode falar. Ele tá mentindo. Tira ele de perto. Minha recomendação é sempre deixar ele falar. Você quer sempre preservar a sua esperança. E não dar bola pro descontentamento. Beleza? Porque pelo que eu entendi. O que que faz os caras se juntarem aos londoniers. É mais a esperança do que o descontentamento. Então beleza. A gente liberou a tecnologia. Vamos pegar o último nível. Poder aumentar o alcance do gerador. Tá? Como eu disse. No fim do jogo. Pessoas. É... Não é mais problema pra vocês. Tá? Vamos continuar construindo as nossas casas. A gente já chegou no ponto agora em que... A gente tá assim... Muito na frente da curva do jogo. Em relação a recurso. Então vamos construir todas. Porque tá durante o dia. E... Isso aqui não vai afetar. Tá? Tem muita gente parada. Aumenta o descontentamento. Mas é melhor fazer isso às 3 da tarde. Do que às 5 da manhã. Que é onde realmente importa. Beleza? Tem 63 pessoas prontas pra construir tudo aí. Beleza? Vim aqui agora. Volta as suas ferramentas. Falta 1, 2 e 3. E acabou. A gente fez todas as casas. Tá ok? O que nos permite até baixar o Steam Level pro 1 por enquanto. Ok? Então vamos fazer isso. Dá uma olhada como é que vai ficar a temperatura de tudo. Opa, ficou uma tenda pra trás. Agora que eu... É, porque já tá construindo os fars. Beleza? Aí a gente pode ligar o aquecedor dos Medical Cares por enquanto. A gente vai precisar subir um nível, esse gerador, antes de chegar essa queda de temperatura pra tudo ficar quentinho. Beleza? Os Hunters não tem problema ficar frio, tá? Não afeta nada. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte. Se você encher o seu suprimento de Half Food, você tem que desligar esses prédios. Porque enquanto eles estão caçando, você não paga preço por isso. Mas enquanto eles estão aqui parados, eles estão sofrendo o aquecimento. Beleza? Então vamos pegar aqui, colocar ração, ração e esses dois, carvão e carvão. Não tem porquê você subir muito mais o Wood Steel agora. Não precisa mais do que isso aí. Só que vai precisar de muito mais carvão e comida pro fim do jogo. Beleza? Tem alguém parado aqui esperando. Então vamos explorar. É, aqui ó. Alguns Homens Cansados. A gente pode falar com eles, tá? Que eu não sei se isso aqui tem chance de falhar. Você vai pegar os 35 ou você pode atacar eles, tá? Atacar é literalmente pra pegar o final ruim. Vamos tentar conversar e ver. Então deixa eu tentar traduzir isso aqui, tá? Nada como conversa fiada, tá? Quando eles perceberam que a gente não tinha nenhuma intenção ruim, os americanos falaram pra gente como eles fizeram justiça pro inventor depois de expelir ele da sua cidade, tá? Eles enterraram o corpo espancado, destruído, danificado do Tesla numa caverna e... E tão voltando pra casa com... Ratchets, eu não sei a tradução disso, tá? Tipo, os infelizes sendo puxados, tá? Então é tipo, quando você guincha um carro, o carro tá em tow, é isso. Beleza? Ih, vamos ver. Liberou mais coisa aqui pra cima. Tá esse evento aqui também, se eu não me engano... É, ó... Tão escortando sobre o evento. Se você não pegar eles no... American Camp, você pega eles aqui. Beleza? É o mesmo evento. Só trocou de lugar. Então, vambora. Trocar o pau. Então, tão trazendo mais 35 trabalhadores. Beleza? Agora é a hora que a gente quer propagar isso aqui. Vamos ver se vai ser o suficiente pra gente pôr um jabrão negativo aqui. As pessoas estão ganhando a esperança de volta. Sou feliz de ouvir isso. Quantos dias ainda faltam? Oito dias. A gente tá tudo tranquilo por enquanto. Não apavora com esse número, não. Próxima lei, tá? Como eu falei, eu não... A prisão eu sei que dá merda. Mas eu não sei se o centro de propaganda dá merda ou não, tá? Eu vou tentar não pegar nenhum dos dois pra gente pegar o melhor final. Então, próximo aqui agora. Rações extras para os feridos? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o cemitério. Porque o cemitério... Deixa as pessoas mais felizes, tá? E aumenta a esperança. Então, beleza? Vamos construir o cemitério. É um prédio só pra enterrar corpo mesmo. Pôr ele aqui. Beleza, automático, property type inserted. Vamos pesquisar o alcance do gerador nível 3, que vai literalmente cobrir 4 de alcance, que é o máximo do gerador. Então, outra coisa pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu explicar isso. Eu tô rodando com os hitters ligados. Era mais eficiente eu colocar um Steam Hub aqui e desligar os aquecedores, tá bom? Só pra ficar registrado. É porque, de novo, eu não tô fazendo o mínimo e máximo porque não faz diferença, tá bom? Tipo, é legal você fazer o mínimo e o máximo quando importa. Igual o começo do jogo. Agora, tanto faz. Beleza? Aumentou a esperança, o cemitério foi construído. É muito legal. Eu vou boa na velocidade normal só pra vocês verem. As animações desse jogo, ele não deixa dar mais um do que isso, tá? Mas são muito bem feitas, tá? Os devs tomaram muito cuidado pra deixar tudo muito bem construidinho e interessante, tá? Pra rotacionar a câmera é o KOE ou você pode clicar com o botão do meio e segurar, tá? Até o girador. Tipo, você nem vê ele mexendo, mãe, quando você tá com o zoom out, mas é muito bem feito. Tá? Eles colocaram até um gauge de pressão que isso aqui aumenta conforme você vai aumentando o poder do girador. É muito legal. Ah, isso aqui, que legal. É, o watchdog, tá? Cachorro de observação. É, senhor, uma criança veio pro posto de guarda e deu pro cara, né, o guarda, um cachorrinho de pelúcia. Dizendo que eles deviam levar junto o cachorrinho quando eles andarem nas ruas à noite. Então, ele tá falando, ó, parece que as pessoas estão começando a apreciar aqueles que trabalham duro pra proteger a lei e ordem na nossa cidade. Estou feliz de ouvir isso. Então, a gente tá começando a virar a casaca com os London News. Beleza? Pesquisamos o Generator Range Upgrade. O próximo que a gente vai pegar agora é o Steam Hub, beleza? Que é o que eu falei pra gente começar a fazer as coisas mais eficientes. Quando a temperatura cai, isso aí vai ajudar. Tá, agora tudo isso aqui tá coberto. Então, vamos começar a fazer mais casas. Beleza? Então, vamos lá. Uma, duas. Eu cliquei errado nessa. Bom, em vez de jogar rápido. Vamos tentar isso de novo. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. E só essas cinco aí por enquanto. Vamos ver se a gente vai precisar de mais. Porque eu peguei tão menos sobreviventes nessa run por conta de evento aleatório do que normalmente se pega. Que eu acho que não vai precisar de mais que isso. Aí, beleza? Pesquisou o Steam Hub. Então, próximo aqui agora. Vamos pesquisar o Steam Hub. Não, peraí. Food Health. Deixa eu ver se tem algum insulation. House Insulation. Pesquisar isso. Agora aqui, vamos vir em construção. Tech. Pegar o Steam Hub. E vamos construir um deles. Aqui. A gente tem que pegar e construir um no meio dessas casas. Tá pegando as quatro. Perfeito. A gente vai ter que construir um aqui. A gente vai ter que construir outro aqui. Normalmente eu não construo esses. Mas como a gente tá sem automaton, eu não tenho muita opção. A gente vai ter que construir outro. Aqui pra pegar essa mina. Cadê meu Salmil? Esse Salmil eu acho que já tá no alcance, certo? Vai tá na hora que eu fizer o upgrade do Hub. E esse aqui, ele vai sair fora daqui a pouco. Tá, vou deixar o Salmil sofrendo que a gente não precisa... Oh, caramba. Eu esqueço que tem Zoom Massimo. A gente não precisa de tanta coisa de calor assim, tá? Uma coisa interessante desse jogo é que eu sei que é aí que tá pesando e não os gráficos, porque o FPS tanto faz o nível de zoom que eu tô. Ele fica literalmente estável. E na hora que eu saio aqui pro mapa, ele volta pra 60. Tá certo? É literalmente aí de Pathfinding que é pesado. Que na minha visão é um pouquinho de otimização, mas... Não era pro jogo desse rodar menos 60 FPS num em 7. Aí tá vendo? Aí agora, se você olhar isso aqui, ele consome 3 de carvão por hora. E ele dá o mesmo nível de hit que você citar aqui. No caso, ele tá dando só 1. Tá certo? Esse aquecedor consome 3 por hora cada um dos prédios. Só que ele dá mais 3. Tá certo? Então, se eu desligar esses aquecedores... Eu posso literalmente economizar 9 de carvão por hora só nesses prédios. E usar o Steam Hub no lugar. É essa que é a vantagem de usar os Steam Hubs. Tá certo? É mais eficiente. E aproveitando, vamos já usar o Forming. Que eu tinha esquecido dele. Literalmente eu esqueci mesmo. Então, vamos pegar... A Cooking House tá de boa. Você pode usar o Forming também. Aqui. Falta só 12 de madeira. No carvão. Forming. 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 E... Você. E, se eu não me engano, era só isso. Se faltou alguma coisa, não tem problema. Ainda tá no cooldown aqui. Beleza? Tocar o barco. Dá uma olhada no layout de calor. Tá ótimo. Tá bom bastante. E as Scouts voltaram. 35 Trabalhadores. Você. Tá esperando aqui. Vai pra Stone Ship. Você. Tá esperando lá explorar o Ice Corridor. Não tem nada pra fazer ali. Então, carry on. Ice Bound Dreadnought. Vambora. Tocar o barco. Liberou mais uma nova lei. Adaptação. Pegar o Cerimonial Funerals. Tá. Órgão Transplante é pra quando você quer enterrar os caras na neve. De novo, é malvado. Então, aqui os caras começaram a roubar a comida. Vamos mandar os guardas pra buscar. Geralmente as duas primeiras ele tem sucesso, a terceira ele falha. Tá, mas de novo é RNG. Como é que a gente tá de comida? Eu já pesquisei já as melhorias dos Hunters. Resources. Não. Food, Health. É, não. Eu não pesquisei. Por isso que não tá subindo dramaticamente a comida. Mas tá tranquilo. Não preocupa não. Beleza, 5 e 9. Eu esqueci de pôr a porcaria do Patrol. Vamos usar agora. Tá, por isso eu perdi de novo a tendência. A gente já perdeu 10... Era pra gente tá com 10 pessoas a menos se eu tivesse jogando com atenção. Só um segundo, gente. Deixa eu arrumar a brincadeira aqui. Ai, ai. Vida de Let's Play é uma bosta. Então tá vendo, ó. A partir de agora, um pequeno percentual dos Londoners vai abandonar a causa deles todo dia, tá certo? Então você consegue tirar até 15 por dia. Ou seja, dá tempo de tirar isso aí tranquilo. É só a gente jogar direitinho. Parar de cometer esses erros bobos que eu tô cometendo. A gente tá cheio de aço. Uma delícia. Vamos aproveitar que a gente tá com full aço. E eu poderia fazer outro outpost. Que, de novo, não tem por que não fazer. Então vamos mandar construir ele. Vamos ligar ele aqui. Tá, eu vou pôr esses caras provavelmente pra pegar madeira pra eu não ter que micrar mais do que precisa. Beleza? Não que eu acho que vai precisar de qualquer maneira, mas vocês entenderam? Pessoas, vamos pegar as casas e vamos sair espalhando mais casas aqui. Ou é besteira fazer isso? Eu honestamente acho que agora não é a hora. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Resources... Resource Depot. E lá. Um, dois, três. Vocês acertaram. Quatro. Beleza? Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Pegar a rua. Passar aqui. Tá? E eu sei que eu acabei com todo o meu aço pra criar coisa pra guardar, mas é melhor do que deixar parado fazendo nada. Beleza? Acabou a madeira desse local aqui. Então... Vamos construir ele. Pegar o próximo Salmule, Steam Salmule. Aí. Vamos colocar ele aqui. Aqui é quase ideal. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Então aqui tá bom bastante. Beleza? Mas aí é bom que já vai estar junto do aquecedor. Mesma coisa, tá? Eu posso desligar o aquecimento nesses prédios aqui agora, porque eu coloquei o Steam Hub pra suprir essa necessidade. Tá? De novo, é muito mais econômico fazer isso. Já esse Steam Hub não é melhor do que o aquecimento. Tá? Eu coloquei ele aqui no futuro, quando o Heater não der conta da mina, vai precisar. Beleza? Mas agora é o Verkill Total fazer isso. Aqui eu posso desligar? Não. Tá. Vamos cornetar ali. Aqui eu já cornetei, certo? Certo. Eu, na verdade, esqueci de cornetar aquele carinha de madeira. Então, bala. Vambora. E as Scouts chegaram. Explorar. Tá? Tá aí dois Steam Cores. 105 e 220. Vamos vir pro próximo aqui. E aqui, ó. Tem uma produção de aço. Tá? É aqui na Size Bound Dreadnought que é a produção de aço. Porém, eu vou pegar madeira aqui embaixo e não aço. Eu acho. Tá? Então, vamos voltar pra cidade. Ver se o pessoal já construiu o negócio. Ainda não estão construindo. Então, very fast. Aí, beleza. Então, vou fabricar esse pessoal. E é até bom que depois tem um evento no fim do jogo que você tem que chamar todo mundo de volta. É muito mais fácil chamar eles daqui de baixo do que daqui de cima. Beleza? Vocês vão entender por que daqui a pouco. Eu não vou espolar qual que é o evento, não. Pra não quebrar o drama da série. Aí, beleza. Pesquisar um isolamento das casas. Vamos pesquisar o próximo isolamento do Health Care. Tocar o barco. Uma mulher indignada. O que que é? Ah, tá. Isso aqui é um evento em que os guardas foram super abusivos com essa mulher, tá? A gente vai reprimir os guardas por isso. Dessa vez. Olha só. A gente não tá naquele regime de Alchebites ainda. Isso é no próximo episódio. Beleza? Aqui ficou pronto o sal mil. Colocar os workers pra lá. Deixa eu ver onde mais ainda tem madeira. Pra eu já começar a coletar aqui nesse canto. Então, vamos vir aqui construir um sal mil. Eu não tô conseguindo ver se essa última tá no verde ou no branco. Aqui ela tá no verde. Então, é exatamente aqui que vai esse outro sal mil. Beleza? Tocar o barco. Vamos colocar já o pessoal. Carvão. Carvão. Aço. E por enquanto é só isso. Colocar aqui. Ligar aqui. Ligar aqui. Aqui, mesma coisa. Aqui não precisa do aquecedor. Então, é só você. E... 8 standard working hours. Research. A gente pegou o isolamento de tudo que precisava aqui. Enfermaria ainda não tá na hora de fazer. Resources. A gente ainda não precisa do coal mining optimization. Isso aqui a gente não vai pegar porque é pra usar coal tamper. A gente não vai usar. Fábrica. Por eu não ter pego o Tesla City, esquece. A gente não vai usar o Tomatom. Porém, a gente vai com certeza pegar a velocidade das Scouts. Já era pra ter pego já. Até, inclusive. Demorei muito. Talvez tem alguém esperando aqui. Explorar. Submaria. Pegamos comida e madeira. Vamos pro próximo. Veículo destruído. Bala. Acabou a madeira aqui. Não, isso é comida. Vamos lá. Só anda. Beleza, 1.550. Tá na hora da gente trocar isso aqui. Eu acho que não vai dar tempo por conta do cooldown. Ciência. Então, pegar aqui. Explorar. Pegar os recursos. Descobriu mais dois locais. O que ele tem de recursos? É, a gente pode ir. Vamos ir pra Lagoa Congelada. Aqui. Construir o altpost de madeira. Você. Outro roubo. Mandar os guardas atrás. Tá? Aparece aqui se eles tiveram sucesso ou não. Eu nem reparei a última se eles conseguiram. Conseguiram? E o que mais que a gente pode fazer? Você. Vamos esperar o cooldown. Próximo. Nossos guardas fizeram um bom trabalho. Eles pegaram as coisas roubadas de volta. Mas eles pegaram um dos ladrões. E agora a gente pode terminar o roubo. O que a gente precisa fazer com ele? Então a gente pode preparar isso. Isso aqui te obriga a fazer uma prisão. Que eu não vou fazer. A gente pode banir ele. Ou a gente pode fazer com que as nossas pessoas decidam o destino dele. Que é o que eu vou escolher. Que é a opção boazinha. Então vamos lá. Vai ter um enforcamento. Com certeza. Não vai ser só na terceira campanha. Então é. Os primeiros Londoneers foram convencidos a ficar. Estou feliz de ouvir isso. Beleza. E como eu falei. Cudar um pouquinho depois do horário. Mas não tem problema. Já está no negativo. No positivo para o nosso lado. Então não tem por que ficar esperando o escudal mais. Outras cidades caíram. Mas não, Londra. É impossível. A gente não vai conseguir sobreviver nesse buraco. A gente tem que sair. É. A mesma coisa que eles falaram no primeiro dia. E... Pau. Beleza. Temperatura caindo. Então vamos dar uma olhada. Ligar a temperatura nessa guard tower. Que eu não sei porque estava desligada. Ligar a temperatura na care house. Ali já está ligado. Aqui está literalmente freezing. Então vamos aumentar com os heaters. Aqui e aqui. Ali já está ligado. Aqui a gente tem que ligar também. Aqui já está todos ligados. Então não tem mais o que a gente pode fazer. Aqui a gente vai ter que ligar. Ali já está ligado. Aqui a gente vai ter que ligar o hub. E aqui a gente vai ter que jogar Steam Level 2. Vou dar uma pensada sobre isso. Eu posso desligar esse? Não. Congela. Aqui com certeza não. Aqui talvez. Não. Congela também. Aqui. Congela. Esquece. Estou literalmente testando. Um por um. Aqui dá para deixar desligado. Aqui provavelmente não também. Beleza. O pub está. Very cold normal. É porque está com o heater desligado. E beleza. Está bom bastante assim. Próximo. Adaptação. Ações extras para os doentes. A nova lei. A nova lei já passou. Beleza. A galera está reclamando. Dos shifts extras. E como eu não vou ter que fazer fábrica. Eu vou literalmente desligar. Então agora é o seguinte. A gente tem que ir em todos os prédios. E... Me fala que ele já... Nossa. Ele já fez automático. Que bom. Obrigado jogo. Gostei. Deves usando o cérebro. Aumentar a velocidade dos Frontier Outposts. Para entregar recursos mais rápido. Aqui explorar. Não tinha nada para fazer aqui. Vamos mandar eles para cá. Para o Damage Snowcat. Snowcat até onde eu sei. É aqueles trenós que limpam gelo. Mas eu não tenho certeza. Se não for isso. Alguém corrija aí nos comentários. Por gentileza. Então. Bala. Uma medida humanista. Mas isso é prudente na nossa situação atual. Beleza? Vamos pegar mais um negócio de madeira. E provavelmente é o último de madeira. O resto agora vai ser tudo comida e outras coisas. O que nos leva a começar a fazer as expansões de comida. Vamos pegar a comida agora. Hunter's Hanger. Lembra que eu falei para vocês. Que no começo a gente não ia fazer. Mas depois ia. Então agora é o depois. Então. Não dá para. Pôr em cima dessa Co-Pile. A gente vai provavelmente pôr um Gathering Post. Para remover isso. Encaixa aqui de novo. Não vai precisar. Mas sei lá. Segura. Morreu de velho. Só puxar. Um aqui. E está valendo. Tá? Eu vou arriscar fazer isso aqui. Eu vou pôr para eles pegarem manual. Só para eu não ter que fazer o Gathering Post. Eles vão sofrer um pouquinho com o calor. Ou com o frio. Desculpa. Mas paciência. Então a gente não pode usar o trabalho por três dias. Aqui está no cooldown ainda. Beleza. O carinha chegou no Snow Cat. Descobrar. 105 de aço. E acabou tudo aqui. Agora é a hora que a gente manda eles voltarem para a cidade. Estão carregando uma caralhada de recursos. Principalmente madeira, carvão. E dois Steam Cores. Como eu falei. A gente provavelmente não vai usar. Então. Tocar o barco. Chegamos na Stone Ship. Explorar. Descobrimos a ruína de our house. Não tinha nada lá. Então mandaram eles para cá. Beleza. Bora. Tocar o barco de novo. Outro roubo. Vamos mandar os guardas pegar a comida. Dessa vez eles geralmente falham. Vamos ver. Se é escriptado. Aparece texto. Bingo. Como eu falei. Dois sucessos e uma falha. Aqui agora. Vamos colocar o pessoal para trabalhar. Um. Dois. Três. Colocar engenheiros aqui. E não esses caras. Para a gente ter. Quatro. E vocês acertaram cinco. A gente pôs todo mundo para trabalhar agora. Só tem treze pessoas à toa. Geralmente você coloca. Automatom para fazer essas coisas. Mas eu falei para vocês. Steam Cores. A gente talvez até construa. Mas não agora. Uma das nossas pessoas morreu. Está vendo o evento. Guarda assassinado no trabalho. Beleza. Então está falando que um. Está vendo. Gente. E um dos caras foi morto. Só que. E eles pegaram um dos ladrões. Mas ele não era o assassino. A gente podia trancar ele. Pisa da prisão. Banir ele. Ou deixar ele ir. Porque ele não é um assassino. Beleza. Foi o guarda daqui que morreu. Não tem problema. É o que eu falei. Jogar no modo bonzinho. Você geralmente perde um pouquinho de pessoas. Os eventos não são. São meio escrotos. Tipo. As coisas que eu falo. Do tipo. Você toma naquele lugar o tempo todo. Mas eu quero pegar o melhor final. Para mostrar para vocês. Mais pessoas abandonaram as Londonia. Já acaba para 39. A gente ainda tem quantos dias. Cinco dias. Aí vai ser apertado. Vamos lá. Dessa vez eu vou esperar o patrol. Para chegar mais perto das cinco da manhã. Beleza. Aqui está esperando o que? Explorar. Pegar os recursos. E se eu não me engano. Esse era o último. É. Era o último. Ainda vai aparecer mais desses lugares. Mas por enquanto é o último. Por isso que eu falei. Que não precisa de três nesse estágio. Dois dão conta de fazer tudo por enquanto. Então tocar o barco. A temperatura vai subir daqui a pouco. Beleza. Pesquisamos o Faster Outposts. Próximo aqui agora. Flying Hunters Gear. É importante nessa altura. A gente vai precisar de uma segunda Cooking House. Agora. Ou Cook House no caso. Então pode pôr ela aqui. Beleza. Pegar o calor. Colocar oito Engenheiros. E vamos aumentar a eficiência dessa e dessa. Só for fun. Aqui. Aumentar a eficiência sua. Sua. É. Na verdade estaca sim. Acabamos de pegar. Tá. 140 mais 28. Porque estaca a Sirene com as crianças. Então é útil até no late game. Então você estaca as duas. Isso aqui faz nosso research virar uma bala. Que é o evento aqui. Uma das pessoas ficou... Machucada por conta do Frostbite. Não me pergunta como. Porque não tá frio o local. Mas é scriptado. Próximo agora. Eu sei o que eu tava fazendo. Ah é. Tá. Era... Bufando a produção das coisas. Aqui. Bufar. Aqui. Bufar. Se tiver saindo o som dos vizinhos arrastam no móvel. Desculpa. Esse prédio novo aqui é... O lugar é barato. Mas nossa. O pessoal é... Muito gentil. Educação de pôr é rola. O que mais? Esse é o Salmil? Não. Esse é o Hunter's Ringer. Esse é o Salmil. Já tá no cooldown. Beleza? É. Com certeza ficou alguma coisa. Mas de novo. Jogar rápido. É inimigo jogar perfeito. Próximo. É... Aqui tem... Acho que o filho do guarda que foi morto tá desesperado. Chorando. No cemitério. Faz parte. Vida injusta, rapaz. Muito injusta. Vou colocar mais gente. Vamos ver se a gente acaba com essa pilha de carvão logo. Beleza? Ligar o Turbo Mode. Aí, beleza. Scout voltou. Quase lotou a madeira. É, eu não vou pôr mais storage de madeira porque não tem motivo pra fazer isso. Ok? De novo, a gente pesquisou todos os locais. Então, não tem porquê fazer nada com essa scout. Agora é ficar aí até aparecer o próximo evento. A gente tá cheio de aço também. De novo, não tem nada pra fazer. Não vai aparecer mais pessoa por enquanto, mas vai aparecer mais no fim de jogo. Então, vamos fazer o seguinte. Pessoas, casas. Deixa eu já adiantar as coisas. Pra gente não desperdiçar mais recursos do que precisa. Eu sei que eu tô dando um baita overkill de casa, mas não esquenta a cabeça não, tá? É, beleza. E se quiser a gente reconstrói isso. Eu não vou mexer com isso agora porque acho que uma casa não vai fazer diferença, tá? Beleza? A gente perdeu um pouquinho de alegria dos Londoneers ali. Próximo research. O que é o dia que está chegando? Retire suas ferramentas. Aquecimento. Pegar o Power Upgrade do gerador. Porque eu vi que tem um frio de três vindo aqui. A gente vai precisar disso. É, a gente vai precisar. Eu falo nesse frio aqui. Então, tá de boa por enquanto. Beleza? Vê se eu não erro o horário dessa vez, ficar de olho nisso. Zero. Um. Dois. Eu vou usar as três. Aí, tá bom? Dois e cinquenta. Usar o efeito. Beleza? Viu que na hora que eu clico, muda a tendência instantânea. Beleza, próxima adaptação. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente quer pegar. Triagem é inútil. Casa do Prazer eu não vou pegar. E Lei do Duel a gente também não vai pegar. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa em Purpose que a gente quer fazer. É o que eu falei. Se quiser, centro de propaganda. Mas eu já falei. Aqui embaixo tem um outro que é tipo lei marcial. É modo full nazista. A prisão eu sei que... Um desses dois eu sei que dá o problema. Eu só não sei qual deles que é, tá gente? Então, eu vou deixar quieto. Vamos tentar fazer assim mesmo. Se a gente perder a missão por causa disso nos Londoneers, vai ser até bom que a gente vai descobrir o que acontece. Porque eu de verdade não sei. Então, não tem mais porque a gente pegar nenhum Book of Laws. Ativement Negotiator. Ó, o fim da roubalheira. Ó, tá falando. Eu vou ler. Eu vou ler que isso aqui é importante, tá? É o fim da Chen que matou o guarda da Chen de roubos, ó. Senhor, o ladrão que a gente deixou fugir, o Sai Livre, aproximou a gente com alguns dos seus amigos. Eles nos contaram quem matou o guarda e retornaram um pouco dos suprimentos roubados. Essa tragédia abriu nossos olhos, eles disseram. Nós fomos estúpidos. Toda essa conversa, essa falação sobre escolher nosso próprio caminho, o nosso próprio jeito. O que que isso ganhou? Um homem morto. A gente parou com os Londoneers pra sempre. Então, a gente tá feliz de ouvir. E agora, ó, repara que a tendência virou menos três. Beleza? Então, tranquilo. Voltou ao outro Scout. E a gente jogou bonzinho, tá? O jogo põe uma pressão desgramada em você, mas eu acho que agora com quatro dias, com três Chavrons, deve dar. Vamos ver quantos a gente vai perder hoje. A gente tá com trinta e nove. Vamos ver a cinco. Foi pra vinte e oito. É, então dá, tá? A gente vai conseguir. Beleza? Só manter essa tendência que vai dar tranquilo. Então, o que eu falei, não precisa, tá? É bem tenso. E é de propósito. Eu conheço os devs desse jogo, tá? O Dwarf Mine era um jogo que mexia com o teu psicológico. Ele não era difícil. Só que ele sempre te jogava no abismo, assim. Você ficava na beira do precipício. É por isso que essa empresa é tão boa. Eles sabem fazer isso. É tudo escriptado. A primeira vez que você joga, caralho, você fica de boca aberta. Você fala, porra, eu consegui. Depois você percebe que não, que você não conseguiu bosta nenhuma. Era escriptado. Mas eles conseguem jogar você literalmente na beira do precipício. Eu acho isso fantástico, tá? Minha humilde opinião. Uma coisa que a gente vai precisar é isso aqui, ó. Eu vou colocar um reservatório de Raw Food pra na hora que os Hunters voltarem, a gente não perder tudo, tá? Aí, beleza. O clima esquentou. Menos 40, o que significa que agora a gente pode jogar o Steam Level pra um tranquilo. A gente pode vir em todos os locais aqui e desligar o Heater de todo mundo, tá? Que o Steam Level provavelmente vai manter o aquecimento. Eu devia fazer isso assim, né? Que é bem mais rápido. Mas a burrice é alta demais. Tá? Ali já tá desligado. Pode desligar aqui também. Aqui e aqui vai poder desligar provavelmente. Tá? Isso aí tá frio porque tá à noite. Eles não tão trabalhando agora. Na verdade, eu podia esperar, né? Dar logo às 8 pra ver como é que tá de verdade o calor. Beleza. Aí, beleza. Aqui tá ok. Aqui, como eu imaginei, tava ok. A Public House tá desligada. Esses caras a gente vai ter que deixar ligado e a gente pode desligar esse cara aqui, tá? Porque é o seguinte, essa Cool Mine ainda é nível 1. Por isso que ela não aquece muito mesmo com o Heater no nível 1, tá? As casas, mesmo que eu desligue o gerador, não vão ter problema de aquecimento. Inclusive, aqui... Não, aqui ainda vai precisar. Não tem jeito. Aqui, talvez, eu não precise. É. As Guard Towers a gente não vai precisar, então vamos desligar. De novo, não tem motivo nenhum pra fazer isso, tá? Eu tô só jogando otimizado. E beleza. Tudo certinho. Fechar o calor. Isso joga o consumo de carvão lá pra baixo. A gente tá gastando só 1.000 por dia, produzindo 2.000. Isso com coisa de carvão nível 1. Que a gente vai começar a pesquisar os níveis mais altos, urgente, porque vai precisar. Beleza? Então tá aí, Power Upgrade que foi feito. Vamos pegar Resources. Começar a pesquisar Steam Cool Mine e Advanced Cool Mine que a gente vai precisar. É pra isso que eu tô guardando os meus Steam Cores, tá? Pra fazer o upgrade dessas coisas. Deixa eu ver se ele aumentou automático. Só pra ter certeza. Parece que não. Então, bala. Uma nota de agradecimento. É por conta da Care House. A gente ganhou essa nota. O que que é o problema? Porque o Storage tá full, tranquilo. Costuma que esses dois Storage vão ficar full o resto do jogo agora. Vou falar que não. Tem uma coisa que a gente precisa fazer ainda. Deixa eu ver se eu já peguei. Não, eu não peguei ainda. Nossa, eu tô dormindo aqui. Só pode. Não é aqui, Vanguardia. É aqui, isso. Ué. Ah, tá. Eu não peguei a tecnologia. O... O Trade tá certo. Beleza. Então, vambora? Assim que a gente pegar os upgrades da Cool Mine, eu pego. Porque agora não é necessário. Tá? Vai precisar daqui a pouco. Tá, agora a gente literalmente tá correndo até chegar perto do dia 30. Não tem nada pra fazer no jogo até lá. A gente tá, de novo, à frente da curva. O jeito que eu jogo esse jogo, eu meio que sacrifico o early game em prol do late game. De novo, tá dando certo. Beleza? Mais gente saiu dos Landoniers. Foi pra 19 agora. Ativar aqui de novo, só pra aumentar a esperança. E não... Essa chavinha aqui não fica maior do que 3. Então, agora a gente só tem que manter... Não, seu capitão não tem plano nenhum. Precisamos ficar organizados. Temos que fazer alguma coisa. Não tem tempo para esperar. Temos que trabalhar agora. Beleza? Steam Cool Mine Researched. Advanced Cool Mine é a próxima. Beleza? Então, vamos começar a fazer isso. Resources. Steam Cool Mine. O legal desse jogo é que quando você faz os upgrades... Primeiro, até onde eu sei, ele não para a produção. E o custo pra fazer o upgrade é acumulativo. Tá? Tipo, você paga só a diferença entre o que você tem e o próximo nível. Então, é bem legal. O jogo não te pune por fazer as coisas... Usar elas conforme você precisa. É beleza? Então, eu dei tempo para o pessoal descansar. O que significa que agora a gente pode voltar todo mundo para o horário estendido. Beleza? E aqui entra a magia da coisa. Não tem porquê eu pôr o horário estendido em outras coisas que não seja o carvão e a pesquisa. Porque a gente está com o storage cheio. Eu só estou criando descontentamento fazendo isso. Beleza? Então, vamos usar os megafonezinhos aqui. Eu preciso pôr mais storage de comida. Eu acabei percebendo isso agora. Então, vamos lá. Food Rations. Food Rations. E não achem que eu estou exagerando. O jogo vai me pedir para fazer isso mais cedo ou mais tarde. Aqui, carvão. Carvão. E vocês acertaram. Mais carvão. Beleza? Então, vamos lá. Produção. Mais resource depots. 1, 2, 3, 4. Puxar a rua. Puxar a rua até aqui. Aqui eu não vou puxar para não destruir o recurso. Se a gente precisar de mais madeira, a gente vai ter opção. Que eu duvido que vai acontecer, mas... A gente optou por pegar madeira em vez de Steam Core. Isso é isso. Aí, beleza. A mancha de coal mine está pesquisada. O que mais que a gente precisa? Charcoal King não precisa. Coatumper não precisa. Isso não precisa. War Drill. Wall Drill a gente não precisa. Então, perfeito. Fechamos. A enfermaria é o prédio que eu estava procurando. Também gasta um Steel Core. Steam Core. Advanced Coal Mine. Então, vamos lá. Uma, duas. Não precisa de Advanced Coal Mine nesse mapa. Eu estou pondo só para aumentar a velocidade que a gente ganha as coisas. Vamos tocar o barco agora. Beleza? Como a gente encheu de madeira e coisa, vamos colocar mais o resource people. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou construir mais alguns deles, porque, de novo, é recurso jogado fora se a gente não construir. Então, geralmente isso aí é o suficiente. A esperança está quase cheia. A gente está com 19. Vamos ver para quanto vai. 13. Assustador um pouco. Dois dias a gente ainda tem. Não sei não se vai dar. Vai ser bem sim. Então, vamos lá. Aumentar um pouco mais a esperança. Mentira, vai dar sim. Eu espero. Você vê, o jogo literalmente fica te cutucando, cara. É foda. É beleza, Infirmary. Infirmary. É isso que é o jeito que fala isso. Mecanização. Precisa de menos pessoas. Não checklists. Rila as pessoas. 15% mais rápido. Agora é a hora da gente fazer algumas enfermarias. Então, health. Acredite-se. A gente vai precisar disso no fim do jogo. 1, 2, 3, 4, 5. Não ache estranho o que eu estou fazendo. 6. Tem um porquê por elas meio erradas assim, vamos dizer. Vamos passar a rua até aqui. Passar outra rua até aqui. Vamos aguardar. Pra que essa rua no meio? Pra poder fazer isso aqui, ó. A gente vai vir em tech e colocar um steam hub exatamente no meio das 6. Tá? Por isso que eu coloquei elas meio fora de posição. Certo? 6 enfermarias. Precisa de mais do que isso? Bom, se precisar, fodeu. Porque a gente não tem steam core pra isso. Então, dava pra pôr 8, tá? Mais do que isso. Literalmente não tem um steam core. Então, beleza. Não precisa pôr pessoas ainda nelas, tá? A gente vai fazer a pesquisa que diminui o número de pessoas agora. Então, vamos lá. Mechanization. Start. Tocar o barco. Vai esfriar pra caramba em breve. Aí vai ser a hora de catracar esse carinha aqui. A gente tem nível 3, então... O nível 3 não compensa, tá? O carro frio. Tá do nível 4. Mas é um dia só, não vai ter problema. É, beleza? Agora é a hora que a gente liga isso aqui no nível 3. Se precisar, a gente liga o overdrive. Beleza? Mais gente abandonou os Londoners. Repara, falta um dia e 20 horas. Ainda falta 9 pessoas. E beleza. Mecanização completada. Então, C, C, C. E faltou engenheiro. Vamos descobrir onde a gente tem nossos engenheiros perdendo tempo aqui, fazendo culinária. Então, vamos tirar os 5 daqui, colocar os 4 ali. O 8. E 3, tá? Então, tá faltando gente ainda, não tem problema. Tirar um aqui. Tirar outro aqui. Colocar um aqui. E colocar um aqui. Beleza? Eu sei que não tá otimizado. Descanta a cabeça, não. A gente vai pegar mais pessoas em breve. Beleza. Hot House a gente não vai precisar. Resources. Combining Optimization. Não. Heating. Vamos pegar o Generator Power Upgrade. Vamos dar uma olhada como é que tá a temperatura. Beleza? Tá tudo ok. É porque a temperatura não caiu ainda. Faz sentido. Então, vamos lá. Ih, congelou tudo. Ligar aqui, ligar aqui, ligar aqui, ligar aqui. Aqui já tá ligado. Não congelou. Ótimo. Isso aqui não importa. Ligar você. O que é isso aqui? Steam 1000. Beleza? Opa. Só 1000. Não. Steam, só 1000. Isso foi. Palavras não guarda. Você pode fazê-las. Os Child Centers estão meio friozinhos, mas não tem nada que eu possa fazer pra mudar isso. Então, vamos ligar o aquecimento de tudo aqui. E... Beleza. Tá bom bastante. Fechar. Temperatura agora em menos 70 graus. É o inverno da Sibéria vezes 2. Se quiser, o que eu posso fazer é isso aqui. Se eu ligar o Overdrive, eu acho que resolve o problema. É, resolve, tá? Então, vamos ligar o Overdrive e ficar de olho. É só um dia. É o que eu falei. Não tem problema. Fazer isso aqui pra maximizar a Hope. Ou a Esperança, no caso. Só tem que ficar de olho na barrinha. Aí, beleza? Agora que pesquisou, eu posso desligar porque dá na mesma. Então, o Overdrive aumenta um level, só que frita o seu girador. Como a gente pesquisou o Power Upgrade. Tá perfeito. Beleza? Agora, vamos pesquisar o Steam Hub e Range, pra aumentar o alcance deles. Colocar mais reservatório de carvão aqui. Carvão. 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 Mais comida. Agora, não era esse. Change. Era esse. A gente vai precisar, se o jogo não for aleatório, 3.600 de comida, tá? Pra finalizar. Por isso que eu tô pondo tanta coisa a mais. Carvão. Carvão. Beleza? Deixar agora o jogo, a gente vê o que faz com o resto. Então, tocar o barco. Esse cenário aqui agora, a não ser que esses London Gears dêem Game Over, não tem mais como perder. Então, vamos lá. Próximo aqui agora. Eficiência dos Steam Hubs. Faz com que eles gastem um de carvão a menos por hora. E aumentou o alcance deles. Só toma cuidado com o seguinte. Quando você liga o Range 2... Ah, não muda o consumo de carvão, não? Achei que mudava. Ah, e outra coisa. Eu tô dando outro mole aqui, tá? Você pode colocar pra eles ligarem só no horário que tem gente trabalhando. Quando não tiver ninguém trabalhando no prédio, ele desliga. Tá certo? Eu esqueci desse pequenino detalhe. Aqui vamos ligar esse. Mesma coisa. Das 6 às 20. Esse daqui. Mesma coisa. Vamos ligar ele. Das 6 às 20. E esse daqui, como tem a Public House no alcance dele, eu vou deixar ele ligado 24 horas por dia. Perfeito? Então, acredito que são só esses que eu coloquei. Na verdade, tem mais um aqui. E esse daqui é o mesmo caso, tá? Precisa só das 6 às 20, porque ele tá aqui só pra aquecer os orfanatos. Ou... Vocês entendem. Então, é um jeito de você economizar carvão no jogo. Beleza? Eu tinha esquecido disso daí. Então, ainda bem que eu falei nesse episódio. Porém, era isso por hoje, tá, gente? E a gente volta amanhã com mais um episódio de Frostpunk. Eu acho que ainda tem mais um ou dois episódios. Bom, um é garantido. Mas talvez tenha mais dois episódios pra gente acabar esse cenário. Beleza? Então, obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê amanhã. Aquele abraço. E a gente se vê amanhã.